A vida é um eterno verde ganha, numa a gente perde, na outra a gente se apoia. Só quem é skatista de verdade sabe o que é isso aqui, ó. Só quem anda de skate de verdade, mano. Só quem anda de skate de verdade sabe o que é aquilo ali, mano. É fuxado. Salve, marotada ligado no canal. Eu sou Israel Santelena e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você está me assistindo agora e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho. Inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho pequenininho que tem do lado do botãozinho inscreva-se, mano. Se tu não ativar esse sininho, mano, tu nunca mais vai achar esse canal. O YouTube não vai te notificar, tu vai se inscrever e vai sumir. Cara, tu não vai achar mais nenhum vídeo. Por causa que o YouTube não vai te notificar e tu não vai lembrar o nome do canal. Então tu não vai achar os novos vídeos aqui do canal. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é a saga do Backside Hill. Sem enrolação, mano. O vídeo de hoje é a saga do Backside Hill. Manobra que eu desisti de mandar. Que eu estava mandando, né? O Backside, isso aqui é o Gabriel. Para quem não conhece, é o Gabriel. Me ajuda aqui nas câmeras. O Backside é uma trick muito difícil, mano. Muito difícil para mim. Eu tenho dificuldade de manobra de back. Mas o Backside Hill é mais difícil do que o Backside Flip para mim. Tenho mais dificuldade ainda. Eu desisti dessa trick que eu estava com outro skate. Eu acabei desistindo de mandar essa trick porque estava muito difícil. Eu não estava conseguindo mandar. Estava, cara, caí em cima, mas não conseguia ficar por causa da lixa, por causa do shape. E agora, como eu estou com um skate melhor, né? Eu estou com um skate até um zero aí. Espero que eu consiga acertar. Eu tenho quase certeza que eu vou acertar essa trick. Se eu não acertar, deixe as dicas aí embaixo. Para mim estar olhando, lendo todos os comentários e vendo uma dica aí para mim ver se eu consigo mandar o Backside Hill. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo. Rapaziada, eu espero que o meu skate não caia dentro de uma polsa dessa. A pista está lotada de polsa. E eu estou cabreiro de mandar o Backside Hill Flip e o meu skate cair dentro. Essa pocinha queridinha aqui, ó. Essas duas pocinhas queridinhas. Para você começar a mandar o Backside Hill, é importante ter o Hill Flip na base e o Oli de Back. Para te ter uma noção mais ou menos das tricks aí e emendar, né? Emendar o Hill Flip junto com o Oli de Back. Mano, se me perguntar qual trick eu tenho mais dificuldade, Flip ou Backside Oli? Adivinha qual que eu tenho mais dificuldade? Backside Oli, mano. Eu não sei por que eu não curto manobra de Back. Agora vamos para o Backside Hill e vamos ver o que que sai. Ai, mano. É para sair essa trick hoje. O que que tu acha? Vai sair o Backside Hill? Hã? Não sei. Isso a gente verá. Que? Isso a gente verá aqui no vídeo. Eu percebi, mano. Percebeu que a minha dificuldade é o Oli de Back. Eu mando o Hill Flip bem certinho, mano. Na hora de cair em cima do skate que o Oli de Back eu não consigo mandar. A vida é um eterno pé de canha. Uma a gente perde, na outra a gente se apoia. Bah, mano. Não sei se ele vai acertar esse trick. É uma trick máxima. Não sei se ele vai acertar ainda. Rapaziada, eu percebi que agora eu não estou conseguindo mais mandar o Hill Flip, cara. O Hill. Pra voltar, mano, o Hill Flip, o Backside Hill Flip, na pirâmide, na 45, é muito mais fácil, mano. Muito mais fácil que no solo. No solo, cara, a trick não gira, não gira completo, cara. Cai pela metade, eu não giro o Hill. Quando giro o Hill, eu caio em cima, eu não consigo me equilibrar no Oli de Back. Estou cansando já, mano. Deixa as dicas aí, rapaziada. Aê! Aê! Aate, xí! Mano, cara, é do céu, cara, eu tô morto. Eu também tô morto. Eu tô morto, mano. Pra quem acha, mano O que é Não, vamos lá, cheguei Pra quem acha que é pegar o skate Vim pra pista, dar um rolezinho suave E tchau, mano Tem que batalhar, né, mano, pra botar uma trick assim Acertar uma trick que o cara não tem na base Tá ligado? É muito difícil, cara É muito difícil É a mesma coisa se tu querer mandar um frontside flip E não saber o 180 óleo, mano O óleo de front ali Frontside óleo, é a mesma coisa, mano, que tá acontecendo comigo É a mesma coisa Se tu não conseguir mandar o frontside óleo Tu nunca vai acertar um frontside flip Porque é a junção das duas trick E aqui tá acontecendo mais ou menos isso Eu até sei como que gira o backside óleo Sei Tenho dificuldade pra mandar o backside óleo Mas mesmo assim consegui mandar o backside rio, cara Mano, eu tô morto Missão do dia, mano Missão de hoje Foi a missão de hoje Concluir essa trick E eu consegui acertar, mano Não saiu do jeito que eu queria Bonitona Mas eu acertei, mano Como é que foi? Saiu bonitinha? Saiu Eu acho que já acabou o espaço Ô, chegou, né? Hã? Quaseado A bateria, a câmera já tá acabando a memória Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mano, tá começando a chuviscar aqui Ainda bem que a missão do dia foi concluída Era acertar o backside rio Manobra que eu não tinha na base Que é muito difícil pra mim voltar Manobra que eu tenho dificuldade Eu consegui mostrar pra vocês aí Que não importa a dificuldade que você tenha Você vai conseguir Então batalha pro que tu quer Que tu vai conseguir E esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Marotada Música 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 Música